Olha, hoje nós estamos aqui na fazenda da Lília Mendes, ela tá aqui comigo e hoje ela vai ensinar a gente a fazer um pudim. Mas calma gente, não se preocupe, porque eu imagino que você tenha pensado, né? Pudim é fácil de fazer, tá na internet, a gente acha a receita, mas peraí, esse é um pudim diferente, é um pudim com coco natural. Lília, explica pra gente qual a diferença desse pudim que a gente vai fazer hoje pro tradicional, que a gente encontra no mercado, a gente encontra na padaria. Explica um pouquinho pra gente. Um prazer estar aqui com você. Prazer, Gabriel. O pudim, ele já é tão saboroso, por que não diversificar o sabor do pudim? Então eu resolvi colocar o coco natural, tanto no creme quanto na calda. Vamos lá aprender? Vamos, então. Primeiro passo é anotar os ingredientes. Então pega papel e caneta ou anota aí no telefone mesmo os ingredientes pra nossa receita de hoje. Para a receita de hoje vamos precisar de 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de água, 120 gramas de coco ralado fresco, 1 lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 230 ml de leite, 60 gramas de clara, 110 gramas de gemas. E olha, a nossa receita vai ser dividida em duas partes. Primeiro a gente vai fazer a calda e depois a gente vai fazer o pudim, né? Pra fazer a calda a gente tem aqui o coco natural, a água e o açúcar. Qual é o primeiro passo, Lili? O primeiro passo é derreter o açúcar. Você coloca ele na panela e vamos deixar ele derreter. Quanto tempo mais ou menos a gente deixa aqui pra derreter? E que ponto mais ou menos tem que ficar? Ele tem que ficar um caramelo em torno de 5 minutos, né? Eu não gosto de levar nada, mexer. Eu vou mexendo com a panela até ele formar o caramelo total. Derreteu, você coloca a água bem devagar e acrescenta o coco e vamos deixar ele cozinhar aí pelos menos de 3 segundos. E tem um segredo também, né? A água você já vai deixar ela morna. Eu não gosto de colocar água fria. Eu gosto de amornar porque o caramelo não vai empedrar no momento que eu coloco a água. E olha gente, um processo interessante é que ela não utiliza colher pra poder misturar a calda pra ajudar a derreter ali o açúcar. E por que que você faz isso, hein? Explica pra gente, Lili. Porque se você colocar a colher, vai formar grumo na sua calda, vai formar aquelas pelotinhas e aí fica o processo mais difícil. E se você deixar assim, mexendo pouco a pouco, ela vai derreter por igual e vai ficar lisinha. Agora vamos jogar o coco. Deixar ele dar uma saborizada. Agora já mistura. Agora sim, agora eu posso já mexer. Como você explicou, tem que ser rápido ali pra não queimar essa calda. Esse é um processo que você não pode demorar nele, porque você pode queimar a calda e até seu coco. O coco agora, ele já soltou a água dele e agora eu venho com a água morna de pouco a pouco. Vai adicionando pouquinho em pouquinho? Pouquinho em pouquinho. E quem quiser também jogar uma canela, acrescentar uma canelinha aqui pra dar um cheiro, quem gostar, pode também. Mas só o cheiro do coco aqui já tá maravilhoso. Agora vamos deixar cozinhar. Você tá vendo que ainda tem água. Você vai deixar alguns segundos. A água dá uma secadinha pra ficar mais aquele caramelo mesmo. E agora a gente repara aqui que chegou no ponto. Ela tá bem mais escura do que no início, né? Mais consistente, mais escura, né? E agora a gente vai deixar ela esfriar, pra gente depois colocar ela no fundo da forma. A calda tem que tá fria. Nunca acrescenta o seu creme em cima da calda quente. Olha, enquanto a nossa calda, ela esfria, nós vamos agora pro segundo passo. A segunda etapa, que é o creme do pudim. Explica pra gente quais são os ingredientes que a gente vai utilizar nesta parte agora. Agora a gente vamos usar o leite condensado, o leite de coco, o leite, a gema e a clara. Eu uso sempre mais a gema, em maior quantidade, pra ficar aquele pudim mais amarelinho, mais firme, porque ela ajuda. Então vamos lá, qual que é o primeiro a colocar aqui dentro do nosso liquidificador? É o leite condensado. É o leite condensado, você coloca ele aqui por completo, né? Todinho, né? O leite de coco. E tem uma sequência obrigatória ou varia também, não tem problema? Olha, eu acostumo muitas vezes fazer o pudim até sem bater no liquidificador. E sempre é bom você dissolver o leite condensado primeiro, porque ele é mais consistente, né? Então sempre eu coloco ele no fundo, vou colocar os líquidos. Vamos dar agora uma leve batida, pra depois a gente acrescentar as claras e a gema. Agora vamos acrescentar a clara. Foi nem 15 segundos. Isso, é um processo mais rápido. E as gemas, eu acostumo a peneirar elas no processo antes, pra não dar gosto. Então antes de nós colocarmos aqui dentro, né, a gente vai peneirar isso antes. Essa gema, uma peneira, pra você tirar aquele, não deixar dar aquele cheiro, aquele gosto. Então tudo batido aqui, você tem uma outra dica, né? É, se você quiser acrescentar um pouquinho do coco natural. Aqui dentro a gente pode, porque mesmo tendo lá na calda, a gente pode acrescentar aqui também, não tem problema. Ah, é, fica, na hora que você for saborear, não tá só na calda. No meio do seu pudim também vai tá o coco natural. Eu particularmente adoro o coco, então eu não iria rejeitar essa opção. Mas gostoso, né? Olha, a Lilia já colocou aqui na forma a calda e só coloca embaixo, não precisa espalhar ali ao redor não. Não precisa, só no fundo mesmo, tá? Vamos lá? Olha, bem devagar, pra que ela não ultrapasse a calda. Eu tô reparando que você coloca em cima, né, desse ponto ali da forma, pra não fazer com que a calda suba pra cima. Né, coloca aqui, vai com calma, não precisa ter pressa, não. É bem devagar pra que a calda fique justamente embaixo da forma. Sim. Agora a gente vai colocar em banho-maria, no forno a 160 graus, por 1 hora e 10. Ele tá bem firme, colocou o dedo, não afundou. Então ficou aí mais ou menos 1 hora e 15? Isso. Tá firminho, tá assado. Assou, coloca na geladeira pra poder esfriar. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho, vamos levar na geladeira. Quanto tempo em média fica na geladeira? Umas 2 horas, pra ele ficar bem geladinho, bem saboroso. Tô vendo aqui que você usa um segredo, você coloca a travessa em cima da forma pra não deixar que o pudim quebre, é isso? É, pra ele não escapulir, né? Vamos virar e vamos ver como vai ficar, hein? Por ser. Chegou a hora tão esperada. Senti. Será que saiu todo? Olha que coisa maravilhosa, hein? Bem diferente. E olha a calda, nesse contraste com a cor bem amarelada do pudim, ficou perfeito, hein? Fica bem bonito, né? Mas vamos ver se ele ficou saboroso. Olha, o Giovanni já tá doido ali pra comer, mas calma aí que a gente só vai dar mais uma dica pra você que tá em casa. O Adiel vai filmar bem de pertinho aqui, ó, o pudim, olha só. Ele está bem lisinho, ele não tem nenhum buraco. Ele tá lisinho e tem uma explicação. Se o pessoal quiser deixar ele lisinho dessa forma, tem que fazer o quê? Na hora que você bater o creme, aguarda um momentinho, depois passa na peneira, que aí ele fica bem lisinho. Que aí ele vai tirar todo o ar que tava nele, né? Então mais uma dica pra você que tá aí em casa, se quiser deixar ele lisinho dessa forma que tá aqui, bonito, é só passar na peneira antes de colocar na forma. E agora, vamos experimentar esse pudim. Sensacional. E você sabe o que eu reparei aqui? Que ele não fica tão doce, ele não fica tão açucarado. Ele tem uma doçura, lógico, mas bem mais natural do que os outros, né? É bem mais leve. Ele é bem mais leve. A calda, ela é mais somativa, né? Mais doce cada. E o creme, não. O creme, ele tá bem suave, né? O bom é que você consegue sentir o gosto do coco e, claro, como os pedaços deles estão aqui, você consegue morder ali. É o que faz a diferença pra quem gosta de coco, como eu. Pra quem gosta, esse aqui é um excelente prato. Bora fazer? Agora é só você de casa pegar os ingredientes, já tava anotado e fazer em casa. E aí, tá aprovado ou não? Tá aprovado. Aprovadíssimo, né? Sim. Parece que hoje ficou mais gostoso que nos outros dias, né? Sim, muito. Ó, só lamento dizer que esse restante aqui eu vou levar pra casa, né? Ah. Eu vou levar. Tchau, gente. Até a próxima.